Sucesso se constrói com trabalho, fundamentado no comprometimento e na satisfação de quem adquire e quem entrega. A compra de um imóvel é um grande momento na vida, mas a compra de um Mitre vai além. Uma empresa familiar com mais de 50 anos de atuação no setor e inúmeras obras realizadas. Nos orgulhamos da nossa seriedade, transparência e extrema qualidade. Certificada pelo ISO 9001, você garante maior valor agregado, alto potencial de valorização, facilidade de revenda e mais tranquilidade e segurança para a sua família. Os empreendimentos Mitre Realty são únicos, planejados por uma equipe dedicada a cada detalhe. Pensados especialmente para concretizar sonhos e atender as necessidades de seus clientes. Pessoas especiais que valorizam as melhores escolhas. Sempre nós somos provocados a fazer coisas melhores, mais eficientes, com mais qualidade. Então nós podemos propor fachadas diferentes, plantas com mais iluminação. Isso tem sido muito enriquecedor e acredito que as duas empresas. Eu trabalho para a Mitre já há alguns anos, eu fiz vários empreendimentos e tem sido uma parceria ótima. Porque eles me dão liberdade de propor novas coisas, novos usos ou desenhos. Eu gosto muito de trabalhar com a Mitre. A gente tem uma identidade de ideais, de projetos, de tudo. Então é muito bacana, eu adoro. Você pode contar com a Mitre em qualquer momento. Pode acompanhar o desenvolvimento da obra de seu novo lar pelo nosso site. Além da comodidade de ter um arquiteto Mitre para orientar a personalização de sua unidade. Permitindo escolher diferentes opções de revestimento, louças e metais antes do apartamento ser entregue. Sempre que você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com nossa central de atendimento. Nossa equipe é preparada para dar o suporte necessário para que sua experiência de adquirir um apartamento seja a melhor possível. O seu projeto de vida ou o seu próximo investimento é seguro e transparente com a Mitre.